A Ikego é uma das 20 indústrias públicas de medicamentos no Brasil e a única do Centro-Oeste. Tem capacidade para produzir até um bilhão de comprimidos por ano, mas estava fechada desde 2013. Reabriu agora em julho para fabricar álcool em gel e líquido para órgãos públicos por causa da pandemia do coronavírus. O governo do estado acredita que a Ikego pode produzir também a vacina ou as vacinas que surgirem para combater o coronavírus. A Secretaria de Saúde acompanha o desenvolvimento de pelo menos quatro que estão em fase mais adiantada. Uma é a de Oxford, que o Ministério da Saúde já assinou a aquisição. O Presidente da República fez a medida provisória para a aquisição, não só da compra delas, mas também da transferência de tecnologia. Tem também a Sinovac, que está sendo desenvolvida junto ao Instituto Butantan, em São Paulo. A Pfizer também está desenvolvendo a Pfizer americana, aqui no Brasil. E a Janssen, da Johnson & Johnson, também. Essas quatro estão em desenvolvimento no Brasil, tem documentação na Anvisa para o desenvolvimento. A polêmica vacina russa, que segundo o governo do país já estaria pronta, não está no radar do governo goiano, porque não tem documentação na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina desenvolvida na Inglaterra parece ser a com mais chances. O mundo tem observado que a Oxford é a que está no estágio um pouco mais avançado de desenvolvimento e de testes, e existe a possibilidade dela ser a primeira. Ela sendo a primeira, nós vamos utilizá-la. As vacinas com o desenvolvimento mais acelerado estão no estágio 3 de um total de 4, o que não quer dizer que estejam quase prontas. Nenhuma deve ser aplicada ainda este ano. A expectativa mais otimista é fevereiro ou março do ano que vem. O que vai ser definido pelo Ministério da Saúde, que não foi ainda, são os grupos prioritários, mas provavelmente deve ser os idosos primeiro, depois quem tem comorbidades e por aí vai, como acontece nas demais campanhas de vacinação. Então...